Olá, estamos de volta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dois contos do Lovecraft. E assim, eu já li Lovecraft antes e eu sempre achei esse cara muito doido. Tipo, muito doido, muito doido mesmo. E não sei, assim, não é o meu autor favorito da vida, eu acho ele realmente muito doido. Os contos que eu já li antes, eu não entendi nada do que eu estava lendo, de verdade mesmo, eu estou sendo muito sincera. Mas eu resolvi dar uma segunda chance para ele porque eu sei que não é à toa que ele é hoje uma das grandes referências aí na vida do terror, do terror, do terror, do terror e horror. Mas enfim, então, e agora que a Darkside está fazendo essas publicações, né, tipo, medo clássico, né, que tem essa edição do Lovecraft, tem o do Alan Poe. Então, vamos dar uma chance para o Lovecraft, mesmo eu não entendendo muito bem qual que é o propósito dele. Mas enfim, então assim, eu só quero ler um pedacinho aqui, que eu acho que isso representa muito a minha incerteza em relação aos contos do Lovecraft. Que é o seguinte, que é esse aqui, ó, a introdução da Darkside, né, que esse Ramon Mapa escreveu. Sempre os cachorros começam a latir quando eu estou gravando, gente. Seguinte, seus contos, do mais simples, minha caixinha da tag! Travou um segundo! Falei que era a caixinha da tag! Tá. Voltando aqui, ó. Não pode constar o ombro, Nicolau? Ó, voltando, de verdade, ó. Seus contos, do mais simples ao mais complexo, são flertes, flertes, assustadores com dimensões distantes e entidades bizarras que deslocam violentamente o foco do leitor de sua vida cotidiana para estranho e indizível. Talvez resida aí o poder hipnotizante de Lovecraft. Há algo verdadeiramente perturbador em suas histórias, algo que conseguimos perceber, mas não definir. O autor nos envolve num jogo nada lúdico, com o desconhecido, no qual seus personagens são joguetes que perdem a sanidade ao encarar um cosmos frio e impessoal, habitado por seres que a mente humana é incapaz de alcançar ou compreender. E é justamente, ah, Nicolau, é justamente isso que são as histórias do Lovecraft. De verdade, assim. É muito doido, é muito doido. Por isso que eu falo que, às vezes, assim, eu não entendo. A verdade é essa. Então. Niii, dii, dii. Au. Ô Nicolau, não vai dar pra você ficar participando do vídeo, não. Volta a dormir. Volta a dormir. Ah, aquele que... Calma, boa. A senhora vai lá. Então, eu li na ordem que veio aqui nesse volume que eu tenho da Darkside. O primeiro conto que a gente tem aqui é Dagon, 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 não sei. Que, pra mim, foi dos dois que eu li. O segundo que eu li foi A Cidade Sem Nono. Esse Dagon foi muito doido. É muito, muito bom. Então, eu vou falar rapidinho dele. O cara, ele era o supervisor de carga do navio. E aí, esse navio, ele foi capturado, né? E aí, ele conseguiu, acabou conseguiu fugir ali num barquinho. E ele fica a deriva ali num ar por tempo indeterminado ali por alguns dias. E, assim, eu olhava pra um lado, eu olhava pro outro. Era só o mar, só o mar, só o mar. Até que, um belo dia. Num sonho, ou não, não fica muito. Tipo, assim, ele fala, o narrador conta pra gente que ele, de fato, acordou. Só que, assim, como os contos do Lovecraft, você não consegue, ao certo, descrever o que está acontecendo. Né? Igual o cara que falou na introdução. Ele, um belo dia, acordou e se encontrou ali numa ilha misteriosa. E aí, ele começou a explorar essa ilha misteriosa e ele achou um trem muito estranho. E aí, ele começou a explorar esse trem estranho. E aí, ele se deparou com ruínas, ao que parece ser, de uma civilização muito antiga. Só que, além de ser uma civilização antiga, é uma civilização tanto quanto misteriosa e mágica. E, assim, a gente sabe que já, assim, que essas coisas nunca dão certo. E se isso está num contexto de história de horror, a gente sabe que isso vai dar merda. Convenhamos. E aí, inclusive, o primeiro parágrafo desse conto, eu coloquei lá no Stories. E é um tanto quanto medou. Esse conto, pra mim, foi sensacional. Assim, ele escreveu como se o cara realmente tivesse pirado. Inclusive, no próprio conto, é como se ele estivesse relembrando. Ele entrou em contato com arqueólogos e pesquisadores sobre essas ruínas. E ninguém nunca acreditou nele. É como se ele tivesse realmente pirado. E ele, tipo assim, falaram com ele que ele tinha... Eram alucinações de ter sido exposto muito tempo ao sol, de ter ficado a deriva e tal. Ele falou assim, cara, você sonhou. Então, ele estava na dúvida se realmente ele sonhou com aquilo ou não. Mas ele falou assim, gente, mas foi tão real o que eu vi e o que eu senti quando eu encontrei aquilo. Aquilo que não é possível, que é um sonho. E aí, assim, acontece uma coisa que eu não vou contar. Esse conto é realmente muito bom. É muito, muito bom. E aí, a gente tem o segundo conto, que é A Cidade Sem Nome. Que, assim, não é um conto ruim, mas é o tipo de conto que é louco que eu falei. Então, a gente vai ter... O que me parece que é um arqueólogo, é... A gente vai ter os desertos árabes ali. E, assim, esse deserto, essa cidade sem nome, é o tipo do lugar que todo mundo tem medo, mas ninguém conhece. É o lugar que todo mundo fala, todo mundo tem medo. Gente, os cachorros não param. Quando vocês pensarem em adotar quatro cachorros, é isso que vocês vão ter. É. Posso? Mas, então, a cidade, então, tipo assim, todo mundo tem medo dessa cidade, inclusive, tem músicas, poesias, sei lá, sobre essa cidade. Todo mundo tem medo, ninguém vai nessa cidade, mas nunca, nunca ninguém foi, nunca ninguém achou essa cidade, ninguém sabe onde é. Mas, todo mundo tem medo dessa cidade, não vá nessa cidade, essa cidade é a Moldo Suárez. Aí, o que que o personagem principal faz? Vai na cidade. Claro, óbvio. Daí, assim, ele começa, ele encontra essa cidade, ele e o camelinho dele, e ele começa a explorar essa cidade, essas ruínas. E aí, ele começa, tipo assim, num primeiro momento, não tem nada de mais. É uma cidade normal. Não tem nada de novo, assim, né, por assim dizer. Só que aí ele encontra um lugar específico nessa cidade, e ele começa a achar umas coisas um tanto quanto interessantes, porém estranhas. E ele começa a explorar aquilo, e ele vai achando aquilo muito interessante, muito estranha, mas ele vai enfiando dentro do buraco, lá, pra caçar o que que tem ali. E ele vai ficando cada vez mais curioso, 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 e vai enfiando cada vez mais dentro do buraco. E aí, pois é. Sabe quando, assim, você se vê numa situação em que aí você pensa, ah, vai dar merda? Pois é, é esse conto. Então, assim, falar de conto é muito difícil, porque os contos geralmente são bem curtinhos. Então, assim, é muito pouco o que tem pra falar sem dar spoiler. Mas é aquela coisa assim, que eu li no começo, é justamente por isso que eu quis ler aquela introduçãozinha. Os contos do Lovecraft são muito loucos, é muito difícil de descrever os contos dele. Você tem que sentir os contos. É um louco bom, não sei se isso existe, mas é uma coisa boa, é uma sensação estranha, incomoda, é uma coisa que você tem que sentir, mas é bom. Eu gostei, assim, foi uma experiência, foi um contato bom, um recontato, nem sei se existe isso, mas foi um recontato bom. Eu gostei, eu gostei desses contos. O primeiro, tá bom, esse negócio, esse nome foi, pra mim foi melhor. Mas é isso. Mais pra frente eu leio outros contos dele. Eu acho que a Darkseid colocou em ordem de publicação aqui do livro. E é isso. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.